Coisa importante, coisa importante. Vamos lá. O que a gente está querendo nesse evento aqui? Basicamente, a Aqua. Não, não. Ela é muito inútil. Estou querendo principalmente a Whis. E essa Megumin aqui. Se for essa Whis aí de praia, eu também quero. É. É isso que eu quero. Essa Whis de praia é excelente. Tanto como o suporte. Ela está fazendo uns barulhos maneiros. Dá para... Isso aí é cadeia. Ué, a cadeia vai para o Kazuma, não vai para mim. Confia. Confia? Então confia aí. Eu também tenho uns tickets aqui, mas... Qual que é o nome daquela mulher lá? Vamos primeiro. Vamos primeiro. Kazuma Sator está aí. Ela bate na porta do metal lá. O metal menor está aí. Você é atualmente suspeito do crime de... Vamos ver qual quatro estrelas eu vou pegar. Não, qual três estrelas primeiro eu vou pegar. Vamos dar. Cupom de três estrelas garantido. Garantiu três estrelas. Quer usar o cupom? Sim. Primeiro a gente vai dar aquele tiro. Três estrelas. O que eu vou ganhar de três estrelas? Uma Aqua normal. Não fala isso não, cara. Eita. Uma sedentora. É boa. Melissa. Sedentora. Caralho. Beleza. Você já falou daquele herói lá? Não. Ela está até... Ela tem a história dela. Ela tem a história dela toda aqui. Ela tenta dar o golpe da barriga nele. Naquele herói. Quando ele estava com a espada. Até que valia a pena. É. Ele recupera a espada. Depois o Mitsurugi. Vamos lá. Agora a gente vai pegar o personagem de quatro estrelas. Recupera trabalhando como fazendeiro? Não. Ele sempre teve dinheiro. Ele ganha muito dinheiro. O Mitsurugi. Ele tem muita grana. Vamos lá. Agora tem que vir aqui uma... Tem que vir a Melissa de quatro estrelas. Eu acho que é um dos melhores para vir. Mas vamos ver. Vamos ver o que que vem. Por favor. Quantas águas quatro estrelas tem? Por favor. Eu te pergunto. Dá para pegar aquela secol... Por favor. Quem que é? Não. 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 Mais uma. É aquela maluca da... Da Igreja da Água. Sim. Da Igreja da Água. Ela ainda não apareceu. Eu não lembro, mas é da Igreja da Água. Não é boa coisa. Exatamente isso, velho. Só que ela vai aparecer mais para frente na história. É a menina da... A... A... Igreja da Água. Que vai com essa... Ah, com uma... Ah, Deus. É. Que vai passar lá. Alguma coisa assim. Mas dessa vez a gente tem que conseguir essa Wiz, velho. Ou a Megumin. A Wiz ou a Megumin, velho. Vamos lá. Por favor. Vamos lá. Só um pouquinho. Uma água. Aquática. Opa. Ah, não acredito. Eu não consegui quatro estrelas. Ah, mano. Caralho. Isso foi horrível. Tudo repetido. Tudo. Tudo repetido. Nenhum novo. Repetido. Vou me benzer. Vou me benzer agora. Porque puta que pariu. Vamos lá. Vamos lá. Faz o... Faz o... Fazer o Wiz. Não tem grátis. Não. O grátis não. O desconto ali. Um por vez por dia. Não dá. Não dá. Não? É com o quarto supago. Não dá. Não dá. Não dá. O Wiz. O Wiz. O Wiz. Eu preciso de um personagem anti-elétrico. O Wiz. 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 Já tá ali. Cês viram o Wiz. A Wiz foi a última coisa que apareceu. Por que ela vai vir? Opa. Agora vai vir. Quatro estrelas. Isso. Um. Só um não. É foda. Quem que caiu? Quem que é o Quatro Estrelas? Quem que é o Quatro Estrelas? O Wiz. O Wiz. O Wiz. O Wiz. Não. Aí. Uma aqua. É como o SJ falou. Ai. Banido, SJ. Banido. Banidaço. Oh, merda. Agora dá pra trocar aí. Aí um em um. Bom. Eu consegui aí um em um. Agora a gente tem que conseguir aquele negócio lá. O Wiz, velho. O Wiz. Ou o Megumin. O Wiz e Megumin, velho. Eu só preciso dar o Wiz e dar o Megumin, velho. Tem muito tiro pra dar. Muito tiro pra dar. O Banner tá ali. Vamos lá, velho. Vamos lá. É 250. Eles dão muito quartos durante o negócio. Não vi nenhum, velho. Eu tô maldiçoado. Não. Os caras... Dois novos. Dois novos. A Cris é legal. A Cris 4 estrelas é legal. Esse... Ah, aquele maluco lá que vai no ponteiro da socorro. Não. É. Não. O Mitsurugi é o cara da espada. Não. É o Escaribu. Então, Escaribu. Não, caralho. Você tá falando... Tá, dessa vez vai aparecer. Dessa vez vai chegar assim, ó. O gato. Não acredito. Nem isso. Três estrelas. Três estrelas. Só três estrelas. Meu caralho, velho. Que azar é esse? Esse é o cara do ponteiro. Esse é o cara do ponteiro. Foi o tempo que eu falei. Ele tava no passado. Tava? Tava. Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil não. Tá impossível. É pra eu me fuder, né, jogo? O bom é que pelo menos um personagem de quatro estrelas eles vão dar daqui a pouco. Por favor, 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 favor. Não, de novo! Mano, isso nunca aconteceu em tiro. Quanto que é o garantido? Qual que é o... Qual que é o garantido de quatro estrelas? Se você der 250 tiros é garantido que você vai pegar tudo. A água que bota o repouro. Já tinha ela. Opa. Cielo. Mitsurugi. Tá, tá. 60 tiros. 60 tiros? Não sei se é um pitch, mas eu quero acreditar que seja. Eu não sei se é um pitch, mas eu quero acreditar que seja, velho. Eu quero acreditar. Não acredito. Quatro estrelas. Nada! De novo! E tudo repetido. Nossa, mano. Quer saber de uma coisa? Agora eu vou direto. Eu não vou tirar, não. Eu vou... Jogar novamente? É, eu vou jogar novamente. Isso aqui tá... Começou que eu tive azar e aí tive uma sorte pra ter um azar. Mas agora eu quero ver isso aqui. É, foda-se também. Foda-se. Beleza. Um novo. Opa. Né. Protetora materna. Jogar novamente. Vai, 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 vai. Eu quero ver. Agora vai. Agora vai. Eu tô sentindo... Opa! Pegou, pegou, pegou. Peguei, peguei. Por favor. Whis. Por favor. Whis. Whis. Whis, velho. Só um? É, do nada veio mais uma água. E a pessoa... Aham, engraçadão você, hein? Não. Ah, não, velho! Erika. Aventureira dançada. Não me lembro dela. Ela ainda não apareceu. Olha aí, isso tá bem, explica porque eu não lembro dela. É. É, você pediu a Whis, velho. Não era essa a Whis, caralho. Jogar novamente. Pegou uma Whis nova. É. Puta, que pariu. Não! Não, velho! Não foi sigo estrela. Não fui, velho. Olha pra isso. E ainda foram dois... Eu nunca vi uma série de tiros tão ruim. Olha, dá pra ir de um em um, né? Dá, tá, né? Eu posso juntar pra dar dez de uma vez? Não, eu vou de um em um. Eu quero que se dane. Vamos zerar essa merda. Porque eu, literalmente, eu tô aqui, ó. Mais 500 e pouquinho eu dou dez tiro. Direto. Filha da puta. Vou tentar de um em um. Vamos lá. Lixo. Lixo. Nossa, velho. Ainda bem que eu posso pegar... Nossa, velho. Eu tô numa maré de azar. Mas que desgraça. Opa! Aê, caralho! Comemoro mesmo. Finalmente. Finalmente. É quatro estrelas, não é? Esse aqui é três. Quatro estrelas é o equivalente a cinco estrelas. Eu consegui, cara. Eu consegui. Mas é, mas essa não é? É, eu pensei que fosse cinco estrelas. As duas tu queria. Então, eu queria... No caso, é principalmente a Whis, né? A Whis, que seria uma personagem que iria valer mais. Vamos, vamos, vamos. Quatro estrelas, quatro estrelas. Não. Darkness. Eu tenho mais um tiro, velho. Um tiro, um sonho. Só não pode vir a Cielo. Cara, eu tendo pegado a Megumin já me ajudou. Opa! Não, não, não! Tchau!